Bom dia, queria agradecer esta oportunidade do IOL para podermos apresentar as festas da nossa cidade e mais uma vez nós voltamos a ter as festas da nossa cidade no centro da cidade. Elas vão se desenrolar basicamente em 3, 4 espaços. Largo José Eduardo Coelho, Praça Salguirmaia, a Rua Calcetada, a Rua Luís Falcão de Sommer e também na Praça Marchal Carmona onde vão estar patente algumas exposições, nomeadamente material militar, veículos elétricos e também uma exposição no âmbito do ambiente, uma exposição da Resitex. Mas a nossa intenção é que o espaço central da cidade seja um espaço vivido, um espaço e daí pensamos, tal como no ano passado, que foi conseguido o objetivo de recuperar as festas para o centro da cidade, pois elas foram participadas, as pessoas vibraram e a nossa intenção é repetir aquilo que de facto nos parece que correu bastante bem. As festas não são para satisfação própria de ninguém, são para satisfação da cidade e por isso nós pensamos que a participação das pessoas é fundamental, é um elemento que valoriza as festas e estamos convictos até pelo programa que apresentamos que elas irão ser momentos de grande convivência entre os cidadãos do hidrocamento, porque elas são feitas para as pessoas e para que as pessoas se sintam bem na nossa cidade, é esse o nosso objetivo. Tal como no ano passado e anos anteriores, as festas terão dois passos principais, um que será aqui no Largo José Eduardo Coelho, com o palco principal, as tasquinhas, com a presença de muitas associações da nossa cidade e um segundo palco na Praça Salgueir Maia e entre estes dois passos decorrerão outras iniciativas de animação. Obviamente também aqui queria deixar um agradecimento muito especial a todas as associações que prontamente aderem e têm aderido a esta iniciativa, como também a todos os funcionários da Câmara, porque sem eles também não era possível realizarmos este evento e darmos corpo a este evento. Eu gostava de salientar que, como penso já conhecerão, mas no primeiro dia no palco principal as festas irão iniciar-se com o Emanuel, um cantor nacional que muita gente gostará e procuramos de facto também no sábado, dia da cidade, ter aqui também um programa muito importante e especialmente dirigido aos mais novos, os Dama, que é um grupo que está na berra em termos musicais. Na segunda-feira vamos ter a Três Atapadas, uma cantora da Tama Nacional, mas da Arquia dos Riachos. E depois, segunda, terça, quarta e quinta, vamos ter um conjunto de artistas também muito importantes, o Ricardo Oliveira, os clássicos, o Pedro Dionísio, o Fano de Rock e o Filipe Santos, que são, digamos aqui, os artistas de grande qualidade, mas também da nossa terra, da nossa cidade, da nossa região. E por último, para encerrar as festas no palco principal, vamos ter o Sérgio Godinho, um cantor que muitos acompanham há muitos anos, de grande qualidade a nível nacional. Para além disso, vamos ter também vários em permanência, vários ateliês dirigidos aos mais novos, atividades culturais de natureza diversa, que correrão quer aqui no Centro Cultural, quer algumas delas na própria rua. E também, não deixar de dizer que vamos ter também o fogo de artifício e encerrar as festas, como forma de acabarmos, como se diz, em beleza. Houve também a nossa preocupação de, tendo em conta aquilo que foi menos bem conseguido no ano anterior, de ser corrigido, isso foi corrigido. Este ano, por exemplo, deixámos de ter geradores, conseguimos resolver a situação com ligações à EDP com cabos, enfim, específicos. Isso evita não só o consumo excessivo do gás óleo, como também o ruído para os moradores que aqui habitam à volta. Reforçámos e temos alguns contentores para fazer apoio às casas de banho e que voltámos a ter também a preocupação de falar com os munícipes que aqui vivem à volta, que são também prejudicados por estas festas, mas quando nós temos iniciativas de interesse público, por vezes nem todos são igualmente beneficiados. E também para esses, eu agradeço a grande compreensão que já demonstraram e têm demonstrado por este período, durante quase duas semanas, entre a montagem e a realização das festas, de incómodos para as suas rotinas diárias. E só uma última palavra a dizer que vibrem com as festas, participem das festas, celebrem as festas, porque as festas são da cidade, são para a cidade e esse é o nosso objetivo e será nossa satisfação se conseguimos isso.